Oi, gente! Está começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês não reparam essa minha cara, essa minha gente, tipo, eu tô com cólica. A minha menstruação tá vindo daquele jeito, sabe? A gente vai lá pra minha irmã, lá pra Maísa. Vou gravando pra vocês. Comprei umas coisinhas pra hoje é aniversário de Léo. Tá completando o ano, né? Aí eu comprei umas coisinhas pra fazer a lancheirinha. A gente não ia fazer festinha, não, gente. Eu tava planejando fazer a festinha pros dois, mas aí eu fiquei com pouco dinheiro. E ele também, assim, eu disse, não, não vou fazer, não. Porque fazer pra um tem que fazer pra outro, que de Cecília foi um até ontem. Pra quem assistiu o último vídeo aí, viu? A gente fez só um bolinho. E tá bom, gente, ele fica feliz mesmo. Aí eu comprei só, a mãe mandou fazer um bolinho. E eu comprei só a lancheirinha mesmo, não vai ter decoração, nada, não. Só pras crianças mesmo, pra gente. Pros nossos filhos, o da minha irmã, pronto. Só pra gente fazer uma bagunça mesmo. E aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Minha mãe já tá indo pra lá. Eu vou só, se ele já tá acordado, eu vou só dar boi neles e organizar pra aí, tá bom? E vou encher aqui as lancheiras. Deixa tudo aqui nessa cola. A foca tá até aberta aqui. A gente tirou aqui pra comer. Vou comprar essa foquinha mesmo, que tudo em minha box. Aí a lancheira, deixa eu te comprar essa aqui mesmo. É bem simplesinha essa lancheira aqui, ó. Ó, dos vingadores. O bolo vai ser dos vingadores, aí é bem simplesinho. Aí vem 10, dentro dela, vem 10. Aí pra botar a gente der, eu comprei esse, esse finezinho. Tem pouquinha coisa, gente. Esse pacotinho de bala, de morango, ó. Esse pacotinho de bala também, outro de bala. E esse pacotinho de pirulito. Isso é um pouquinho, gente, como eu falei, ó. É um pouquinho mesmo, só pras crianças mesmo. Como é 10, lancheira, dá pra encher bem, entendeu? Ó, bala. Aí o que eu não comprei foi chiclete. Isso foi lá onde eu tava no trabalho. Eu pedi pra menina colocar na bolsa, entendeu? Nem foi eu que fui comprar. Eu pedi... Eita, falta um negocinho. E esse bichinho aqui que é pra amarrar, sabe? E aí, gente, é bem simplesinho mesmo. Só pras crianças eu vou encher. Como vem 10 aqui, vem muita bala, muito pirulito. Vou encher, entendeu? E a pipoquinha. Só pra brincar mesmo, sabe? Não é nada demais, não, sabe? Pipoquinha mesmo. E é isso. Aí eu vou encher aqui. As lancheiras. Gente, eu vou começar a encher aqui mesmo. Porque meu marido... Saiu pra comprar uma x-quim da canela de mãe. E aí, enquanto eu espero ele, eu vou enchendo, sabe? Ele já deve estar chegando, mas eu acho que dá tempo. Porque ele saiu faz tempo já. Eu vou encher aqui. Pipiquinha, como é pouquinha coisa, né? Aí dá pra encher logo. Gente, vou gravar assim mesmo, porque meu tripé quebrou. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ó, gente. Ficou assim, ó. Até que deu docinho assim, ó. Pouquinho, mas como eu falei pra vocês, só pra dar pras crianças mesmo. Não é aniversário não, tá? Só lembra assim pra dar pras crianças. Aí eu acho que deu quatro, cinco pirulito em cada. Pipoca, o fim. As balas, aí colocando tudo. Já cheguei aqui em Maísa. Oi, Maísa. Oi, mãe. Oi. Como é que é, Maísa? Como é? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui, não? Você vai iniciar agora, né? Não, já iniciei. Para mais um vídeo aqui no canal! Eita, irmã. Já tô por aqui. Oi, tia. Linda. Gente, já tô aqui, ó. Maísa que lembrou de eu gravar. Que, sabe, eu tô naqueles dias e tô estressada. Eu já tô estressada. Hoje nem é dia de estressar. É, hoje não é dia, né? Mãe, nem um dia é dia. É, aliás, nem um dia é dia. Aí, peixinho, mãe fez peixe. Esse é o nosso peixe, esse é o peixe dela. Porque a gente não gosta mais desse peixe. Qual o nome desse peixe, mãe? De novo, corvina, que é tilápia. Corvina, não? Corvina, é. Eu não sei falar dele. Corvina, ó. Corvina. Esse é tilápia. Esse é tilápia. É, só posta a cabeça pra ela ter um cheiro, né? Não, eu já comi. O Fabinho já comi duas vezes. É, porque aí todo mundo já comeu. A cabeça, tirando as cabeças. Ainda bem que é meio todo. Mas o meu canal tá lá, gente. Eu vou postar também. Roubar mais, é uma de duas. Vai deixar aqui no link aqui embaixo. Feijãozinho verde. E o machinho, porque a gente chegou agora, né? Porque a gente só chega na hora da... Depois do almoço, né, mãe? A gente chega perto da Jô. Tá esperando até agora pra dar abacaxi? É. Sim, o abacaxi. Manhã, cortar agora. Bom, é um pequitinho, um gondinho. Mais a... Mais a... E aí, gente? Eu tô com o meu peixe agora. Oi, amor da minha vida. Antigamente não podia bater. Antigamente não, mãe. Antigamente. Antigamente não podia bater. No meu tempo, né? No meu tempo. No meu tempo de vocês. Eu só gosto... Eu sei que a gente conta essas histórias. Eu gosto. Eu gosto, sim. A gente já contou um bocado. Você quer o quê? Eu já faço um bocado. É girimão? É um bocado de girimão, hein? Pode comer girimão do dia de hoje? Pode girimão. Antigamente, a gente não podia gritar, não podia fazer nada. A gente fazia... Tu lava e tudo. É porque é ruim de bater, né? Mãe, não pode fazer todo dia. Não é só um dia, não. Eu sei, mas antigamente... Tô dizendo a tradição. Antigamente era assim. Não podia varrer casa. A gente achava bom que não varria casa. Não podia tomar banho. Nossa. Não, mas até que não tá muito... Na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Não é os outros dias a gente com mosca. Ixi, eu tô falando... Porque o povo disse que é com mosca. Semana Santa tem muita mosca também. Pronto. Quem é? Quem disse isso? Tem muito peixe. É o tempo todo mundo fala. É. Ixi, Semana Santa. Chegou o Dago, ó. Léo. Dago foi buscar o Léo, gente. Aí chegou. Vamos mostrar a reação dele. O bolo. Cadê? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ó, gente. O bolo dele. A gente vai bater parabéns brincando agora. Fazer uma surpresa, né? Que ele não sabe. Olha que lindo, gente. Léo, 10 anos. E a galera aqui, ó. Aperreada mãe, aperreada filha. Eu pedi o cabelo dela, ela soltou. Ô, ela amarrou. Peraí, 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 peraí. Uma risa. O cabelo do porro. Cadê? Peraí, deixa eu mostrar. É melhor aqui, cadê o celular? Não, você tá programado assim. Vem, time. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Tá ligado? Tá querida. Muita felicidade. Pronto, fala de ser minha mãe também. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Eita, o que foi isso? Mãe? Liza. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Percílio, mãe. Oi, Mãe. Oi, Cecília, quem chegou? Olha quem chegou. Põe, ó. Quem é, mãe? Olha, minha. Corre, 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 corre. Não, ela vai correr com medo. Ela olhou pra cá. É mesmo, carro de caio que ela tem medo. É mesmo a cara dela pra cair. A cara dela pra cair, ó. A cara dela. Que mistério é esse? A cara tá... A cara de cair. Eita, eita. É o carro de caio. Olha, olha. Aí, caio. É legal, viu? Olha o meu prato, gente. Olha que eu já comi o caldo. Eu botei demais. Meu Deus do céu. Machixe, jirimum. Abacaxi, feijão verde e branco. E agora, olha ele da mamãe. Eita, aqui é raiz, viu? Aqui é porque eu não vou comer o arroz. Aqui é raiz, viu? Eu gosto assim, ó. Fazer um. Olha. Olha, delícia. Quer lá, mãe? Cocô? Quer? A gente disse que é cocô, né? Mas é de pequeno. Olha. Eca! Quer mais o cocô? Não, mãe. Bolinho, bolinho. Ai, tá aqui. E olha a pratada. Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? É, irmã? Dá um oi pro canal. Casal, vamos ouça. Nossa irmã tem que estar aqui. E agora eu vou comer. Tu vai pra mim ir pra mim ir pra mim ir, não? Vou, não. Ela pediu pra mim ir de sete horas pra dormir lá. Aí eu vim amanhã, quando ela vim. É? É, calma. É tudo na minha cara. Que nojo, Bréia. Ô, Caio. Eu vou tirar nada. Esse aqui é o Caio, do fundo. Esse aqui, ó. Tá rotando na minha cara. Tá mesmo? Tem que colocar o meu olho. Deixa o meu olho. Mostra o meu olho. Mas sei não, filho. Aqui na minha terra, isso eu falo fa... E vocês falam... Tura! Olha isso, Maísa. Mostra, mostra, mostra. O olho do peixe. Olha aí. Eu como assado, mas assim não. Tem que botar sempre, ó. Olha, o carocinho do oi, ó. Eca, mãe. Eca, agora eu vou soltar de comer. Olha o meu comer. Aço olho grande, né? Bota muito e deixa. Não dá comer. Mas foi refrigerante. Ó, refrigerante que eu tomei. Eu não gosto mais, filho. É o que, Maiana? Mas não tá que eu vou fazer assim, não. Mas eu como assim, fica tudo feio, viu? Já avisei que vai dar merda isso. Eu comeu assim, ó. Que tu comi o peixe, mas eu vou tirar. Tu comi o olho do peixe. É, assado. Eu como o olho assado. Mas cu não. Assim que o senhor não. Ai! Tá bom, parou. Já. Pera aí. Eu como comida pra frente, que eu não tenho dentro aqui? E é? É, né? Eu tenho que comer, minha filha? Eu vou descontar, eu vou descontar. Eu fico comendo. Eu tenho que ficar rica mesmo pra dar prótese à mãe. Eu sou de família, isso é show, viu, mãe? É show de bola. Mais, vai puxar o suco na minha cara, Maísa. Show, show. Mãe, vai ficar com o suco, mãe, na tua cara. Puxa o suco na cara. Não, não tá doido, não, porque... Não, não tá doido, porque... Eu seco, olha o negócio aí que ela... Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. É show, viu? é só o preguiça gente tá ocupando aqui ó picolé, cremosinho cremosinho cremosinho, cremosinho cremosinho, cremosinho ó, tá gravando é bom puxar o zoom? é bom? mamãe pegar o real do caninho o cremosinho real ele nem terminou de comer o cremosinho olha na mão dele ele se chama gula daqui a gente chega lá na saladeira e volta já tinha acabado vai de novo como é que faz pra tirar foto? ai gente eu tava tirando foto dela aqui nossa, ela ama aí ela fala cadê? cadê? aí ela fala coisa linda, amoguinho aqui é a plantação aqui atrás da casa de Marisa bora linda olha o povo ali ó sentado conversando olha o bolo olha o bolo o macaquinho gente olha cadê o outro? só tem esse? ah, só vi um estão tudo ali na árvore cadê? foi embora já ali, ali, ali olha que bonitinho olha, olhando mais cadê? olha ali ó olhando tá assim são que eles fazem assim tipo olha, tem macaco mãe vem, vem, mãe chega, Ceci ai, que bonitinho corre corre que engraçado que ele olha pra gente olha 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 o outro ali ó olha o outro olha Ceci macaco Ceci macaco Ceci pega Ceci o macaco pega, pega, pega que bonitinho lá vai minha linda olha eles a cada pulo quando junta é muito olha a flor olha a flor olha a flor olha a flor bora, pra lá bora cadê o macaco? olha aí ó gente ficou assim bem simplesinho mesmo ó como eu falei pra vocês gente, vem ter isso uma da hora um lancheirinho bolinho esse bolo mãe tá apaixonada né mãe? pelo bolo tá bem rapazinho o bolo vai bater parabéns mesmo só a gente aqui ó só a Maísa as crianças aqui mãe Léo e só a gente aqui ó os de sempre, né? e Tainara tá lá dentro com Cecília tá ajeitando Cecília e a gente vem ó aniversariante ele quer tirar uma foto aniversariante né aniversariante? vai bora bater parabéns ó a vela a vela mas tá aí na mesa essa minha puta doida pra bater parabéns bora, bora, bora bater parabéns vai, junta aí criançada um, dois, três e aqui Cecília bora vai, vai desce desce ela não, desce pra ela pular já faz ele é de é só vela só no nome é, vai parabéns pra você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida parabéns pra você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida Léo 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 assopra 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 que pena é essa? cuidado vai pagar mais não vai pagar mais não é porque ela vai 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 sobra vai 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 mas tá gravando gente pro canal dela era esmalte acabou a festa só a gente gostou lá da festa? a boca tá toda suja minha boca tá suja também né é a gente que faz a festa gente é isso né mostra o queixo de mãe o queixo vai pra cá mãe o próximo o próximo é de mãe e de Laone é mesmo daqui uns dias é um atrás do outro foi de Cecília aí de Léo é daqui 15 dias que hoje é 15 aí de mãe e de Laone e de Melinda sim gente Melinda vai ter aniversário mas vai vai ter tudo vai gravar tudo lancheira tudo que é milagre né que ela não gosta de aniversário mas ela vai gravar que ela vai ter que ir na onda da irmã dela e ela vai gravar a lancheira vai gravar a encheira a lancheira vai gravar o jose da lancheira vai gravar o bolo vai gravar o aniversário vai gravar então corre lá pro canal dela e é isso e aqui tá as crianças a bagunça é o que? meu é como chega limpar corta meu você não quer renda e presentes você não quer assim assim o que a senhora quer? não meu pagamento sai no começo de não tem como falar porque se eu falava assim meu pagamento sai no final do mês final do mês é dela e se falar assim cai depois depois cai depois eu aceito depois você quer o que? ganhar de presente? você quer ganhar de presente o que? o que é que você quer ganhar de presente? bom porque tá vindo no carro já você perguntou que eu queria um presente eu queria dizer o presente caro e o barato eu quero que você escolha um presente caro e um presente barato porque se eu tiver com dinheiro eu dou o caro se eu não tiver o dinheiro eu vou dar o barato aí o caro você já sabe né é o que? ah a pipoqueira não não? já mudou mãe? a pipoqueira é o mais barato passada o que é que o outro quer entrar ali meu Deus do céu abre ali Léo vamos baixar o portão ali pro seu pai abre ali o portão o celular você quer o celular? tamiz vem cá assim o meu presente pra ela eu já dou há oito anos que é no aniversário mãe a sua neta não sei eu fico emocionada eu fico muito emocionada mãe mãe eu vou chorar ela ia chorar eu que ganhei que ganhou que lançaram a neta pô gente ela anda e completa ano no aniversário de mãe né? é ela tá chorando o meu bem? é é é é é é é daqui um dia a pobre mãe passou não grite não não grite não a pobre mãe a pobre mãe passou há oito anos atrás sofrendo até hoje eu lembro daquele toda vez que eu escuto aquele não lembro da de assunto pra enxergar esse assunto é muito delicado pra mim é muito emocionante meu dia não é muito emocionante aí daqui pro ano que vem aí eu já dei um presente pra você né? um outro presente aqui ó pronto parabéns aí ano que vem vai morrer a suada em nome de Jesus não essa foi boa né? aí chegou a minha vóinha dia 30 ó um presente ó um presente ó vai chegou aí que você veio com ela vem assim chega no meu posto menina é tiktok 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 vai ser assim vai ser assim vai ser assim eu comecei a chorar e de repente eu ajudava a minha sua mãe é olha que pode então há oito anos eu dou pra você presente eu quero o da pasta ok tu escutou isso? não ok ele falou eu quero o meu da pasta tu não é rica? eu quero o meu da pasta tô lascada tem um real na minha conta agora o que eu faço? tem Melinda tem Laoni tem mãe olha posso correr? posso correr? quero o ovo da pasta quero o ovo não quero o ovo o ovo da pasta tá matando as crianças é ovo ovo de barriga sabe o que eu vou fazer? eu tenho uns negócios eu tenho uns negócios deixa eu falar deixa eu falar deixa eu falar deixa eu falar eu tenho eu falo assim então a gente não pode falar palavrão nem um dia pode falar palavrão não pode desgraçar também só vem a noite é o dia pra não falar palavrão vai, o que você ia falar? eu não lembro o que eu ia falar o que eu ia falar? olha olha a arrumação da menina olha menino menino você gosta? você gosta, né? tem vergonha vai, já arruma mais vai, sim arregou o colchão todinho tchau, tchau, tchau já chegou a hora eu tenho que ir embora a gente mãe tá falando do meu shot o importante é eu estar confortado do meu jeito tá sentindo? o importante é estar do meu jeito do jeito que eu quero dá na cara dela, mãe vou de sua casa, minha mamãe saca, eu te amo é isso, gente já vou tchau, querida tchau ela vai embora vai embora vai embora tchau vambora agora já tá dormindo bora? bora? tchau de canal pra canal combinou? tchau tchau é, vou deixar a Ana ali na casa da tia dela da avó e a Reca a Reca ai meu Deus bora, vai simboca dentro do carro anda, crias vai, vai, vai vai, simboca 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 tchau tchau tchau, meu mel tchau eita tchau, Ceci tchau, irmã tchau, irmã gente, ela falou tchau, irmã coisa mais linda não foi, mãe? mas agora não quer falar tua cara tchau, irmã Cecília fala assim, ó tchau, irmã 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 fui fui gente, hoje é o dia seguinte e eu vim indicar um canal pra vocês o canal da Vi Oliveira ela começou faz pouquinhos dias, tá? e já tá trazendo muitos vídeos ela já tá muito, muito focada, tá bom? em poucos dias ela já tem muitos vídeos fez vídeos de compras tour da casa dela vlogs e outros vídeos, tá bom? ela tá trazendo pra vocês então eu convido vocês pra ir lá já que finalizou o vídeo já corre lá clica aqui, ó na descrição já vai tá o link do canal dela, tá bom? então vai lá eu sei que vocês vão gostar muito eu já me inscrevi, tá? e é isso, gente então corre lá acabou o vídeo corre lá agora, tá bom? se inscreva lá no canal dela comenta vim pela Tamires eu vou tá de olho em vocês, tá? e é isso eu aguardo vocês lá, tá bom? e é isso um beijo tchau, tchau corre lá no canal da Vi tchau tchau tchau